Fala galera do canal Jaleio do Peito do Compotente No vídeo eu vou mostrar aqui os cantadores que tem aqui em Garanhão Se vocês gostaram tem que ser joinha Vem na poesia e se inscreva no canal e compartilhe com os amigos Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês 5 you can and the Susan Carto e 1 de série Vamos quem gostar do phó Na risco destampeime e mulher No phó à da sujeite Se fará a mí urde tudo isso é que tem Quem gostar do phó Na risco destampeime e mulher O forró da sujezinha, o forró de um risco que quer É que vem, 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 vem Se tem forró, eu vivo, se tem mulher Eu vou, o forró da montação Carro e a mãe faz amor, o forró da montação Carro e a mãe faz amor, o forró da montação Carro e a mãe faz amor, o forró da montação Carro e a mãe faz amor, o forró da montação Carro e a mãe faz amor, o forró da montação Carro e a mãe faz amor, o forró da montação Carro e a mãe faz amor, o forró da montação Carro e a mãe faz amor, o forró da montação Carro e a mãe faz amor, o forró da montação Carro e a mãe faz amor, o forró da montação Carro e a mãe faz amor, o forró da montação Estão querendo acabar com o nosso amor Com foca ela não é bonito Estão querendo acabar com o nosso amor Mas não acaba não! Vou dançando e apertando A cinturinha dela O salão tá bem cheio Eu vou dando o cheiro nela Eu vou levando, eu vou levando Lá pro meio do salão Eu vou girando e gostando Coração por coração Eu vou dançando e apertando A cinturinha dela O salão tá bem cheio Eu vou dando o cheiro nela Eu vou levando, eu vou levando Lá pro meio do salão Muito grande e gostando Coração por coração Eu não quero pele Pegar minha e o corpo Todo o que eu falo Ela fez para eu Todo o que disse né Ela não acreditou Todo o que faltou Pra acabar com a dor Eletro piso aqui em Garanhão Estou descendo agora ali pro centro galera Descer lá pro centro Chegar lá mais na frente Eu mostro melhor alguma coisa pra vocês Estou descendo pro centro de Garanhão E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL